Música As entidades beneficentes que integram jovens ao mercado de trabalho têm encontrado dificuldades para ser reconhecidas como filantrópicas. Uma audiência pública na Câmara discutiu a revisão da lei que mudou as regras para a obtenção do certificado de entidade beneficente de assistência social. São centenas de entidades do Brasil que trabalham com a socioaprendizagem oferecendo para jovens com deficiência ou de famílias vulneráveis um treinamento para o mercado de trabalho. Antes consideradas filantrópicas, muitas dessas escolas passaram a ter a isenção de impostos negada desde a mudança da lei de assistência social, como explica o deputado João Dado. Anteriormente o Conselho Nacional de Assistência Social analisava a finalidade da entidade analisava o que ela fazia. Se ela fazia assistência social, ela tinha direito a ter a certificação. Com a mudança pela lei 12.101 essa missão de conferir a certificação passou a ser do Ministério do Desenvolvimento Social e aí começaram os problemas. Porque o Ministério, abusando de tecnicidade, de burocracia e de questões burocráticas que envolvem a certificação passou a negar a renovação dos certificados de beneficência para essas entidades. Sem o certificado de beneficente, as entidades precisam pagar a contribuição patronal do INSS de 20% sobre a folha de pagamento, inviabilizando o trabalho de muitas delas. Para o representante da entidade chamada Ensino Social Profissional, isso prejudica as escolas e os jovens atendidos por elas. Sua certificação está sendo cassada de uma forma arbitrária, no nosso entendimento, pelo Ministério do Desenvolvimento Social. Isso prejudica todos os jovens que estão sendo por elas atendidos. E geralmente falamos agora de jovens que vêm de vulnerabilidade, de faixas de vulnerabilidade da nossa população. Bruno Alves, estudante de uma das entidades, conta como as iniciativas de socioaprendizagem mudaram sua vida. É muito importante a parte que as entidades fazem, porque se não fosse por eles, hoje em dia eu poderia estar perdido nas drogas. Eu tenho um irmão que está preso e um que faleceu. Será que eu não poderia ter o mesmo caminho deles? Ou será que poderia ser pior? Na audiência pública, realizada pela Comissão de Educação em conjunto com outras três comissões, a representante do Ministério do Desenvolvimento Social disse que para serem incluídas no cadastro, as entidades precisam oferecer um serviço que articule diversas áreas. Eu trago em nome do governo brasileiro a necessidade de que nós façamos esta articulação de uma forma um pouco mais integrada à discussão de mundo de trabalho, não só de mercado de trabalho, e à integração de políticas responsáveis por esta proteção integral do trabalho, da juventude, da educação e da assistência social. Para a deputada Aline Correia, a conclusão da audiência é que as entidades de socioaprendizagem devem ser incluídas no cadastro. O que nós estamos discutindo aqui é conceito. O conceito, assistência social. É assistência social fazer capacitação ao jovem de população carente, em condição de vulnerabilidade? O conceito é que é. É de assistência social essa questão também. Um projeto de lei do Senado quer estimular a doação de cordão umbilical para a rede pública de saúde. O sangue de placentas e cordões umbilicais é uma fonte rica de células-tronco. Essas células são capazes de produzir os mais variados tipos de tecido humano e podem ser usadas por quem precisa de um transplante de medula óssea. No Brasil, a utilização de material biológico como as células-tronco só foi permitida a partir de 2005. O cordão umbilical é uma das fontes desse tipo de célula, usada em pesquisas de tratamentos para diversas doenças. As células-tronco são células que não estão comprometidas com o nosso organismo ainda e elas podem dar origem a qualquer outro tipo de tecido do organismo. Então, podem regenerar um fígado, podem regenerar uma parede cardíaca. E as pesquisas estão seguindo por aí. Doenças do sangue, como a leucemia, já podem ser tratadas com as células do sangue do cordão umbilical. O Brasil tem uma rede de 13 bancos públicos para armazenar esse material. E a coleta é simples, feita logo depois do parto. Após o nascimento do neném, essa placenta é entregue ao enfermeiro. E esse enfermeiro leva essa placenta a um local onde é feita a coleta desse sangue de cordão. Para fazer a doação, a mãe deve ter mais de 18 anos, ter feito pelo menos duas consultas pré-natais e ter pelo menos 35 semanas de gestação. As células armazenadas nos bancos públicos são utilizadas hoje somente em transplantes para pacientes que não encontram doador de medula óssea compatível. O sangue de cordão, a célula já está pronta para uso. Você tem uma célula que já tem todos os resultados dos exames e você não precisa buscar o doador. Enquanto que na medula óssea, quando você encontra um doador compatível, você tem que buscar o doador. Às vezes o doador nem sempre tem condições adequadas de saúde para doar, às vezes ele está com alguma doença infecciosa. Um projeto em análise no Senado tem como objetivo incentivar as doações. A proposta cria o Dia Nacional da Doação de Cordão Umbilical, 8 de outubro, dia em que foi realizado o primeiro transplante de medula óssea com o sangue do cordão umbilical de um doador brasileiro. É preciso que a gente esclareça, faça campanha e dê garantias de que os nossos bancos de material genético possam receber cordão umbilical do maior número possível de brasileiros e brasileiras que nascem todos os dias. Para esta pesquisadora, é importante que a população seja conscientizada sobre a doação do cordão umbilical. O que é necessário é que as pessoas saibam que isso vai para um banco que pode ser útil para todo mundo e que também elas vão poder usufruir os seus parentes, caso necessitem, desse banco. Essas células são caracterizadas de modo que, quando há necessidade, se possa recorrer a uma célula compatível com aquela pessoa que está com a doença. O projeto do senador Inácio Arruda dá o primeiro passo. Exige a adequação dos estados, municípios, estado e governo federal, das unidades de saúde pública que trabalham com o neonatal para que, tão logo esse cordão umbilical seja retirado, ele tenha um tratamento necessário, adequado e disponibilizado para os fins de estudo e transplante e transferência de material genético. Isso possibilitará, efetivamente, um grande retorno para a ciência e para a medicina. No próximo bloco, a TV Assembleia do Amazonas traça um panorama da história e das carências dos índios no Brasil. E a cidade de Salvador celebra os 511 anos da Bahia de Todos os Santos. A gente volta em um minuto. A gente volta em um minuto.